Alô Brasil, mais um vídeo no ar, mais um vídeo da alegria, que alegria porque hoje finalmente eu vou mostrar pra vocês minha coleção de paletas e de sombras, quanta coisa né, você precisa ter essa loucura toda aqui, claro que não meu amigo, isso aqui é coisa de gente louca, gente enlouquecida, gente acumuladora, entendeu? Pronto, falei, a palavra é bem essa, pra falar a verdade pra vocês, eu tinha muito mais paletas de sombras, eu tinha bem mais, eu dei várias já, que ao longo do tempo a gente vai perceber que a gente não precisa de tudo aquilo, então a gente vai ficando mais minimalista, em vez de 50, 25 só tá bom pra você. Vamos embora Brasil, existe uma tag aí bem antiga, da idade da cobra, minha amiga, que se chama The Perfect Palette, eu não vou responder bem ela, porque é uma tag meio doida, vai ter umas perguntas assim, qual é a paleta que você sente mais carinho? Mas não é carinho, senti carinho por paleta Brasil, que loucura essa, achei a tag meio louca, então o que que eu fiz? Adaptei, coloquei umas perguntas novas, tirei outras e vamos embora, porque com perguntas fica mais fácil da gente solucionar as dúvidas aí de vocês né, de qual paleta vale a pena você investir, qual não vale, entendeu? Porque essa é a pergunta principal. Então vamos começar Brasil, coloquei minhas paletas todas aqui nessa tampa, separei as perguntas e vamos embora, já começando. Joyce, quantas paletas você tem? Eu fiz uma conta aqui ó, deu 21, na verdade eu não tenho certeza agora se era 27 ou 21 né amor, de repente a gente se esqueceu e bateu meio que uma preguiça de contar de novo, mas eu acho que é 21 mesmo, então precisa de tudo isso? Claro que não, aquela velha história né, você tem 21, mas você só usa uma só né, porque de repente você prefere uma só e só usa a mesma. Melhor embalagem, tá aí uma coisa que deixa a gente louca né, meninas, são várias paletas assim ó, se eu for falar a embalagem que eu acho mais linda, eu gosto muito dessa embalagem aqui da Urban Decay Ultimate Basics, mas eu também gosto muito dessa Urban Spectrum Eye Channel, porque meu, tem um negócio que parece meio com diamante né, diamante negro, tá um pouquinho assim manchada, porque na verdade eu limpei tá, então olha só, eu limpei e ficou pior do que tava. Mas eu acho a embalagem linda gente, olha isso aqui né, não parece um porta joias? Olha a impressão que dá é que se você botar isso aqui na penteadeira, você vai abrir e vai ter um monte de Pandora né amor, não dá essa impressão, mas é na verdade uma caixinha de uma paleta de sombra, então pra mim a mais linda é essa daqui que é a Urban Spectrum Eye Shadow Palette, é uma paleta aí com sombras bem cintilantes, bem coloridonas, na verdade nem uso muito né, mas a história da minha vida é essa. Melhor seleção de cores, tá, é uma pergunta que, gente é uma pergunta que é tudo né, porque quando você vai comprar uma paleta, você tem que ser esperto, principalmente na parte de seleção de cores, porque você tem que matar vários coelhos com uma cajadada só. Eu gosto do que? Eu gosto de sombras opacas e tons neutros terrosos, então pra mim a melhor seleção de cores vai ter a ver com isso, a menina do carnaval ela vai selecionar uma paleta que tenha cores coloridonas, entendeu? Então, pra mim a melhor seleção de cores é uma paleta de tons neutros e opacos, então eu acho que a melhor seleção de cores seria a da Tartelette aqui, que é uma paleta da Tarte, porque olha as cores né, dá pra ver aí que loucura, na verdade eu tô meio na dúvida, entendeu? Se essa aqui é a melhor seleção de cores, porque eu ando um pouco apegada também a Ultimate Basics aqui da Urban Decay, na verdade, vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar que a gente vive de loucuras. A melhor seleção de cores pra mim é essa aqui, que é a Ultimate Basics da Urban Decay, porque são vários tons terrosos e neutros, assim uma pegada meio nude, mas tem um pretinho aqui também, tem esse rostinho aqui que eu acho show, menina, eu fico abalada. Próxima! A mais cara. Olha, vai ser complicado, porque pra falar a verdade eu não sei bem o preço de todas, mas eu acho que a paleta mais cara que eu tenho é a Ultimate Basics da Urban Decay, porque ela custa 300 reais. Acho que nenhuma aqui custa mais que 300 né, porque essa da Tarte mesmo, acho que na conversão deve dar uns 200 e pouco, eu não sei o preço dessa Spectrum aqui, pera, vou pesquisar. Pesquisei e não achei viu, porque era uma paleta de edição limitada, então ela nem vende mais, acredita então que se você achar essa vai ser a mais cara, porque como ela não tem mais, a galera já dá aquela super faturada no preço né, vocês sabem como é que é. E agora a paleta mais barata né, você tem a mais cara e você tem a mais barata também, eu acho que na minha coleção a paleta mais barata que eu tenho é essa aqui ó, da Colos, uma paleta meio inspirada aí nas Naked, só que é da Colos. Seria na verdade as paletas do Ruby Rose né, porque gente, acho que as paletas da Ruby Rose são as mais baratas, mas eu dei todas, eu não tenho mais nenhuma paleta da Ruby Rose, eu acabei dando todas, porque gente eu tenho muita coisa né, não tem necessidade de eu ficar com tudo. Então aqui sobrou essa aqui da Colos, eu não tenho noção do preço, deve ser tipo uns 30 conto, viajei? Viajei sim, porque pesquisei aqui, ela custa 69 reais. Então sendo assim, acho que a paleta mais barata que eu tenho devem ser esses quartetos aqui da Make B, que custam 50 e pouco né, 50 e pouco, então tá, mas também nem se compara né, porque aqui vem só 4 cores, quantas cores vem aqui né, vamos ver tudo isso aí. Qual a paleta mais pigmentada? Gente, tá aí a pergunta de 1 milhão de reais, vamos simbora, porque é uma pergunta complicada. Essa paleta da Tarte, ela é muito pigmentada, você fica besta, na verdade você pega um pouquinho assim ó, você já fica abaladíssimo. No geral, as paletas pra mim que tem a melhor pigmentação são as paletas do Urban Decay, tá? Então na Naked isso já vinha lindo, isso já vinha lindo assim nas Naked, inclusive a Naked 2 eu não tenho mais porque eu dei também, tá vendo que eu falei pra vocês que eu tinha mais paleta? Agora, a Urban Decay Naked Ultimate Basic, ela tá com a pigmentação, tá caindo tudo, que você fica besta, gente, sério. Não sei o que que eles fizeram, parece que ela tá mais pigmentada ainda do que as paletas anteriores, então se for pra eu escolher uma, a da Tarte tá ali, mas eu ainda vejo que a Ultimate Basic do Urban Decay é a mais pigmentada de todas, porque eu só sinto encostar o pincel, já vem uma pigmentação incrível, então se você for ver o preço, ela é uma das mais caras, mas olha aí ó, olha aí que loucura Brasil né? Olha aí que loucura de pigmentação. A pigmentação é tanta dessas duas paletas que eu até faço swatch aqui no meu braço e vocês veem que ela continua no meu dedo né, as safadas nem saem do nosso dedo. A melhor paleta para você levar em viagem, a gente vai viajar, a gente precisa o que? Economizar espaço né, porque a gente não pode levar coisas muito grandes, então a gente quer uma paleta boa ao mesmo tempo compacta. Pra mim, as melhores paletas, sempre que eu vou viajar ou pra qualquer lugar, eu levo essas paletas aqui da MAC, porque elas são bem compactas, elas tem nove cores, a minha favorita de todas é essa aqui, que é a Burgundy Times Nine, vocês estão vendo a imagem no foco aí, eu gosto muito, porque ela é opaca né, não totalmente, porque ela tem três cores aqui, quatro na verdade, cinco na verdade, olha só que loucura, cada hora a gente se afunda mais ainda, cintilantes, mas o que eu gosto mesmo dela é a escala de cores, porque ela tem uma escala de tons terrosos puxado pra avermelhado, que é o tom que eu mais gosto de usar na maquiagem, então sempre que eu vou viajar, eu acabo levando essa aqui, que é a Burgundy Times Nine, porque ela é pequenininha, e o preço dela também é muito bom, acho que ela custa 150 reais, 149, pela paleta em si, pela quantidade de cores, eu acho que vale muito a pena, mas joia, você tem um pouquinho a sombra a cada uma, mas gente, vamos combinar que a gente nunca acaba com sombra nenhuma, então tá mais do que bom esse tantinho de sombra aqui, acho o preço excelente. Essa pergunta aqui é especial, porque ela toca no nosso peito, qual que é o maior arrependimento? Assim, que você fala, putz grila viu? Que merda que eu fiz, que merda, você fica meio abalado. Na verdade, apesar de ser o meu maior arrependimento, não fui eu que comprei. Então não é um arrependimento sim tão grande, mas por que que eu tenho que falar? Porque pode acontecer com você que tá aí do outro lado, entendeu? Na verdade, o maior arrependimento de todos, inclusive eu já falei dessa paleta aqui num vídeo de caros que não valeram a pena, sabe? É um vídeo, menina, um vídeo da época quando eu estava ali começando. Essa paleta aqui da Kat Von D, bem antiga, de edição limitada, você nem se preocupe, porque ela não existe mais, não tem como você se arrepender. Quando você olha, você fala, uma linda paleta, né? Uma linda paleta, só que a pigmentação dela, minha amiga, é muito fraca, né? Quando você olha no dedo, até beleza, mas quando você passa assim, ó, no braço, você vê que a corzinha é bem rala, assim, bem rala. E no real, a composição das cores também não tá legal, né? Gente, porque vai ser muito difícil você usar essas sombras verdes, essas sombras roxas. Só o marronzinho aqui que casa, mas se for ver o preço final dessa paleta aqui, é uma coisa que não vale a pena. Então, foi um arrependimentozinho assim, não muito, porque não foi eu que paguei, mas foi minha sogra que me deu, né? Olha, minha sogra, eu continuo grata, viu? Apesar de ser um arrependimento, a senhora não sabia, a senhora não sabia que a senhora estava fazendo na hora que você comprou essa paleta, não é? Não tava escrito assim, cuidado que você vai se arrepender, mas no mais, fica essa dica. Inclusive, dá pra ver em algumas sombras aqui, que tá até um negócio meio estranho, né? Meio esbranquiçado. Não sei não, menina, acho que venceu, ó. Olha, amor, que loucura! Menina, acho que esse negócio aqui venceu, hein? Número 9, qual o melhor custo-benefício? Tá aí a pergunta que você tá se fazendo, na verdade, essa é a pergunta que você abriu o vídeo pra ver, porque você quer uma paleta ótima, com preço bom, você quer um custo-benefício. E olhando todas as minhas paletas aqui, complicado, entendeu, falar de um custo-benefício, porque vai muito também da gente, né, do gosto especial. Então, vamos lá, às vezes, pra você, você tem 300 reais, então, não é uma coisa ruim pra você dar 300 reais, então, a melhor seria a Ultimate Basic do Urban Decay. Às vezes, você só tá com 150, a coisa tá meio apertada, então, essa daqui da MAC é muito boa também, porque ela é uma paleta ótima, a pigmentação não é tão boa quanto a paleta do Urban Decay, mas ela quebra um galho. Mas vamos lá, se eu só puder falar uma, né, eu tenho várias aqui, acho que eu colocaria a melhor custo-benefício, como essa aqui, que é a Meat Matte Nude, da Debalm. Na verdade, quando eu comprei, era o melhor custo-benefício mais ainda, entendeu, porque a vida mudou, a vida passou, ela deu uma encarecida. Mas olha só, é uma paleta somente de tons mates, né, que é o meu tipo de paleta favorita. Se você gosta de tons cintilantes, não vai ter um custo-benefício bom pra você, porque essa daqui é uma paleta de tons mates, então, falando no meu gosto. Eu gosto da escala de cores dela, porque é uma escala de cores mais nude, mais terrosa, então, eu gosto bastante. E o preço? Na época era 180, agora tá 250, entendeu? Então, pensa só, no real, eu joia, se eu daria mais 50, eu pegava Ultimate Basics, mas se você só tem 250. E é uma paleta maravilhosa também, porque a pigmentação é incrível, deixa eu até fazer um swatch aqui pra vocês. A pigmentação é muito boa, assim, é bem parecida e semelhante quanto a pigmentação das sombras da Urban Decay. Eu gosto muito das sombras da Debalm. Vou colocar essa aqui com o melhor custo-benefício, qual é de 50 reais. A última a ser usada. Qual que é a última a ser usada? Gente, é sempre a nossa favorita, né, que é a Ultimate Basics da Urban Decay. Fiz essa maquiagem com ela. Gente, é uma loucura mesmo, viu? Essa paleta pra mim é uma bala, inclusive, já vamos ver qual que é a próxima. A sua favorita? Minha favorita no momento é essa aqui, assim, se eu pudesse só ter uma, real, assim, Joyce, já era, cara, já era. A casa tá pegando fogo, pega uma paleta só, vamos embora, vamos embora. Eu pegava essa aqui e saia correndo, entendeu? Porque é a paleta que eu mais tô usando, pra mim, é a mais pigmentada de todas que eu tenho. E a melhor combinação de cores, então não tem como, eu ia salvar isso aqui. Essa aqui, ó, essa aqui é uma pergunta maravilhosa. Qual que é a paleta que você tem um carinho, assim, mais especial? Pô, minha amizade, brincadeira, você tem um carinho especial por paleta de sombra? Gente, tudo bem, sou blogueira, tudo mais, de maquiagem, mas eu falar que eu tenho um carinho especial por paleta de sombra, eu já fico um pouco envergonhada, entendeu? Eu tenho um carinho, assim, por Nutella, né, por pastel, tenho um carinho, assim, muito grande pela minha vizinha ali, tenho um carinho muito grande, mas por paleta de sombra, assim, não tem nenhuma que eu tenha um carinho muito grande, não. Mas se fosse pra salvar uma, eu salvava essa aqui. Aquela pergunta, né, da inveja, a mais chique que você levaria na sua bolsa de festa pra derrubar as amigas? Qual que eu ia usar, menina? Aquela paleta que eu tenho, que é a mais chique, eu não sei, amor, eu não sei qual que é a minha paleta mais chique. Vou levantar de novo a mesma ali da Ultimate Basic, que essa galera vai falar que eu sou doida. Gente, acho que a mais chique que eu tenho é a da Tarte, será? Não sei se a embalagem dela é a mais chique, né? Eu não levaria isso aqui na bolsa, menina, porque se eu levasse um negócio desse tamanho na minha bolsa, ia ficar meio estranho. Gente, eu acho que eu não tenho nenhuma paleta chique, ó, tá me faltando, amor. Amor, chegou o momento de eu comprar uma paleta da Guerlain aí, da Vissolohan, porque eu não tenho essa paleta elegantíssima, né? Pra mim, o máximo do luxo é o Urban Decay. O máximo do luxo é o Urban Decay, não sei, talvez eu colocava na bolsa isso aqui, ó, pra eu tirar a galera achar que eu ia servir chocolates. Né? Não pensa se não parece. Eu tirei da minha bolsa, nossa, a Joyce vai colocar o chocolate aí na mesa pra galera. É quando eu abro, tá lá, a paleta de sombras. Então eu vou botar essa daqui, que é a Spectre, da Urban Decay. As perguntas já acabaram, mas eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das minhas paletas, porque inclusive eu tenho paletas que eu mesma montei, como essa daqui, ó. Eu comprei um estojinho lá na MAC, não lembro quanto foi, se foi R$50, eles vendem um estojo sem nada. E você pode ir montando, né, com sombras avulsas que você tem aí, ou se você quiser comprar sombras unitárias lá na MAC. Na verdade, aqui tem várias sombras da Mary Kay, tem algumas da Make Up For Ever. Porque, gente, eu sou essa pessoa mesmo que tem paleta e o motocanel tá passando enlouquecidamente aí. Essa paleta aqui da Make Up For Ever é uma paleta que eu gosto muito, ela é super colorida. Mas, gente, dá pra vocês verem que eu usei muito ela, ainda mais aí no detalhe. Teve uma época que eu tava usando muito sombrinhas coloridas aqui embaixo na linha d'água, quem me segue faz tempo lembra desse período Joyce do colorido. E eu usava muito essa paleta. Gente, eu tenho um carinho por ela. As Naked Basics, né, a 1 e a 2. Na época, parecia que era uma coisa louca, né, a gente saiu comprando e tudo mais. Mas você vê que a gente acaba nem usando mais, né. Como a gente é gente enlouquecida, a gente é pessoa enlouquecida mesmo. Outra paleta que eu preciso mostrar pra vocês é essa daqui, ó, da The Balm. Essa daqui é a The Rockstar Palette, que é uma paleta que o nome da sombra são nomes de músicas. Na verdade, músicas não. Acabo de ver que são nomes de banda, ó. Blink-182, The Strokes, Alice Cooper, entendeu? Então, é uma paleta que eu gosto bastante. Menina, eu gosto bastante, mas faz muito tempo que eu não usei, hein. Olha essa cor aqui, ó, The Stroke, esse azul, né, que coisa linda. Como a gente vai esquecendo as coisas, né. As paletas de Eudora. Preciso mostrar porque, primeiro, que elas são chiques, né, menina. Isso aqui, sim, parece uma carteira que você bota assim embaixo do sovaco e você tá lá indo pra festa elegantíssima. Eu gosto muito das sombras de Eudora porque a pigmentação é muito boa. Deixa eu abrir uma paleta aqui pra vocês. Essa daqui, olha que coisa mais linda, né. Ainda vem com duas tonalidades de iluminadores. Eu gosto muito, viu, das sombras de Eudora porque elas são muito pigmentadas, tá. Eu vou até mostrar aqui pra vocês verem que a pigmentação é show, Brasil. Não deixa nada a desejar e não, né. Coisa maravilhosa mesmo. Pigmentação é tanta que a safada agora não quer sair do meu dedo, entendeu? Olha, complicado, complicado. Não tô reclamando, não. Tô achando maravilhoso. Quero pigmentação, assim, poderosa. Deixa eu só mostrar mais uma coisinha pra vocês. Acho que uma das primeiras paletas, assim, melhorzinhas que eu comprei, né. Gente, logo quando eu iniciei na carreira. Com essa daqui que é a Smoked do Urban Decay. Quem me segue há muito tempo vai lembrar, Brasil, porque nos primeiros tutoriais eu só usava ela. Gente, olha que loucura, né. Você vê que ela tá bem gastinha, assim, que eu cheguei a usar mesmo, né. Algumas cores não, porque logo depois a gente sai enlouquecida, colecionando, comprando um monte de coisa. Mas essa aqui foi uma das primeiras paletas que eu comprei da Urban Decay. E, gente, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado de conhecer minha coleção de paletas de sombra. Eu tenho da Contém 1G também, Contém 1G, né. Essa paleta aqui, a galera da Contém 1G vai me enviando as sombras aí no Recebidos. E eu vou montando ela. E no mais, é isso aí. É só alegria. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Porque eu tenho ajudado vocês um pouquinho a pensar qual a paleta melhor pra vocês comprarem, né. Você que tá um pouco indecisa, talvez eu tenha deixado você mais indecisa ainda, porque eu mesmo estou confusa. Como é que eu vou ajudar você? Gosto muito dessa? Mas eu também gosto muito dessa. Vocês viram que eu quase não falei da Naked 3, mas se vocês pararem pra notar, paleta de sombra é uma coisa, assim, muito de época, né. Logo que eu comprei essa aqui, eu só usava ela. Eu tava assim, ó. Só quero a Naked 3. Aí depois, quando eu conseguir a da Tarte, só Tarte, só Tarte. Quem assiste tutoriais, sabe? E agora que essa aqui é a mais nova, eu só tô usando ela. Gente, é uma coisa meio de época, sabe? Você vê que você vai ficando meio enlouquecida. Coloque aqui nos comentários pra eu saber qual a sua paleta preferida. Às vezes pode ser que ontem ela queira comprar, né, me endividar mais ainda. Que a gente é esse tipo de gente. Super beijo. Não esqueçam de deixar aquele like. Espero que vocês estejam gostando aí do Joyce todo dia. Será que eu tô empolgada, né? Eu tô em outubro, sabe? Eu tô em outubro gravando esse vídeo. Me preparei. Olha, espero que eu tenha emagrecido, viu? Nesse dia que eu postei esse vídeo. Espero que pelo menos essa loucura tenha feito eu emagrecer. Será que eu emagreci, Brasil? Pelo amor de Deus. Quem sabe qual coisa que eu tô visionando lá no futuro. Que isso aqui tá rolando em novembro. E é isso, minha gente. Um beijão. E até o próximo vídeo. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho